Olá pessoal, tudo bem? Hoje é segunda-feira, são oito e meia e aí a gente vai, é noite, tô aqui com a minha bandejinha e a gente vai fazer o que? Vai recolher as comidas, os comedouros, os bebedouros das aves, porque a gente procura sempre, nem sempre dá, mas a gente procura lavar tudo à noite, porque à noite eles não comem, não bebem, pra no dia seguinte já tá tudo prontinho e aí fica bem mais fácil o manejo diário na correria, na rotina do dia a dia. Então eu vou acender essa luz e a gente vai lá. Aqui na varanda tá o viveirão de caju e zeca ali atrás, esse aqui tá polinésia e esse aqui é o viveiro, viveirão com as calopsitas. Então o que eu vou fazer? Eu vou recolher os comedouros, os bebedouros, né? As comidas, o resto de comida e levar lá pra área de serviço pra gente lavar e deixar tudo limpinho. E aí vou mostrando pra vocês. Aqui eu descobri as calosinhas e a gente vai recolher aqui. Nessa hora tá a maior sujeira. A água, o resto de sementes, a gente vai tirar a água, os bebedouros. E aí eles vão fazer uma serenata aqui, noturna. Oi, Tia Snow! Os machos ficam todos animadinhos quando eu venho recolher as coisas nessa hora. E aí fica essa cantoria de fio fio. Olha só, pra mostrar a vocês o que é que sobra da estrusada. Só um pozinho. Tá vendo? Muito pouca e um pozinho aqui. Comeram tudo. Aqui recolhi tudo das calopsitas, vou voltar a cobri-las. A gente sempre cobre à noite. Aqui a varanda é muito ventilada, embora a gente tenha aqui janelão, né? Mas tá numa época que as chuvas estão começando e tá esfriando. E aí a ventilação é muito forte. A gente cobre pra elas se sentirem mais seguras também. Na hora que a gente não cobre, elas ficam reclamando. E aqui tá essa parte das calopsitas. Eu vou organizar a água. Eu não desperdiço. O que eu faço com a água? Eu rego a água dos bebedouros. Eu rego a palmeira. E aí nunca precisa colocar outro tipo de água. Porque eu tô sempre regando a palmeira com a água suja, né? Das calopsitas. E aí ela tá aí sempre. É úmida, né? Sempre com a água. Todo dia ela recebe água. Então, a gente reutiliza a água para os R's da sustentabilidade, né? A gente reutiliza a água para regar a palmeira areca. Aqui eu descobri a nossa polizinha. Ela tá lá dentro da cabaninha, gente. Já saiu, ó. Tá ali, ó. Saiu. Ela dorme aqui dentro. Tá? Mesma coisa. A água. Olha como tá suja. A água. As comidinhas, eu recolho tudo. Não deixo nada de alimento, de comida, para evitar estar juntando bicho e até mesmo a comida estragar, né? A gente recolhe tudo. E a água, o mesmo processo. Todas as águas que sobraram, né? Águas dos bebedouros, a gente rega a palmeira. Aqui eu descobri um pouco o cajuzinha e Zeca. Aí eu vou recolher o alimento. Também um bebedouro ali. Nessa hora eles ficam defendendo o território. A gente tem que ter cuidado para não lavar a bicada. Ó. O cajuzinha fica querendo pegar meu dedinho. Boa noite, xó. Boa noite, Zequinha. Dorma bem, tá, meus amores? Boa noite. Pronto. Por último e não menos importante, os forpinhos. Então, a gente vai descobrir a torre. A torre deles. Olha que fofura. Estão ali juntinhos. Eles dormem juntinhos. Deixa eu colocar aqui, ó. Blue e Pingo juntinhos. Já ouvi a... Luíde já voou, mas tava juntinho de Pérola também. Não é dela ali. Né, Pérola? Pegaram aqui. A gente sempre coloca aqui, ó, o pegadorzinho. Porque eles traçam planos de fuga. Eles abrem o viseiro. Ó, o Luíde é bem assustado. Ele não é aríntico de bicar. Ele não é de bicar, não. Pérola se pega, arranca o pedaço. Mas, Luíde, não. Ele só realmente é assustado. Vou fechar aqui. Deixar eles em paz. É ruim porque acordar eles é, né? Mas o ideal, talvez, fosse tirar um pouquinho mais cedo. Mas esse é o horário que a gente dispõe. E o custo-benefício vale a pena. Por quê? Porque a gente evita, né? Que junte bicho, que permente a alimentação, que estrague. É mais seguro pra eles. Então, é isso. Também aqui fechar porque eles traçam planos de fuga e abrem o viveiro. Agora sim. Agora a gente vai para o tanque. E agora a gente tá aqui na área de serviço. E vou colocar, né? As coisas, comedores e bebedouros na vizinha. E o que eu faço? É uma bucha separada pra lavar os comedores e bebedouros das aves. Vocês podem observar que aqui tá cortada a pontinha, ó. Eu corto propositadamente pra identificar que essa é a bucha das aves. Pra não misturar com alguma bucha da casa, né? Que tenha outra utilidade. Eu vou colocando tudo aqui. Gosto mesmo de lavar com bucha e sabão. Quando precisa um pouquinho de detergente, eu uso. Mas, normalmente, é bucha e sabão. Então é isso, gente. Vamos lá agora para o lava-lava. Isso aqui é todo o resto, né? Que sobrou dos cinco viveiros. Aqui tem muita palha de semente. E um pouquinho de estrusada que sobrou. Mas é muito pouco. Porque a gente coloca a quantidade correta. Pra as espécies. Então, vamos jogar no lixo isso aqui. Pra lavar também esse comedouro. E aí 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 Então, gente, depois que termino de lavar tudo Trago aqui pra cozinha novamente Formo a mesa com um pano de prato limpo E deixo tudo aqui, ó, embarcado, né? De boquinha pra baixo Pra escorrer E é bem prático, porque amanhã logo cedo Já vai tá tudo sequinho Não vai dar nem trabalho de tá enxugando Né? Só alguns pingos Algumas coisas que tem ainda Aí a gente tira Deixa tudo bem chutinho E começa o dia tudo novamente, né? Colocando água limpa Ração estrusada nova E por aí vai Segue o bonde Espero que vocês tenham gostado desse vlog Da nossa rotina, né? De limpeza dos comedoros e bebedouros Somos o canal e a página Topeto dos Aves Nos sigam para mais dicas Quem não é inscrito, aproveita Pra se inscrever e maratonar os nossos vídeos Até o próximo vídeo Muita saúde para as nossas aves E tchau, tchau!